Programa Sexta Básica é nesse plano Govarunian para a Recuperação Econômica. Néberra Rua implementa e a fulano-novembro, que é na região grua-rua nulo. O total orçamento, o token hito nulo-resin, Néberra se destina cada cidadão. O montante, o dólar americano, o ronro-resin-lima, para a fulano-rua. Mas que o programa refere lá ao terão a plano Govarunian. No ralo na extensão, o remate e a fulano-novembro, mas betou agora o processo de implementação. Se dá o finalizar. Néberra, o Coordenador Assuntos Econômicos, Joaquim Amaral Hateten, Ministério e Implementador de Cira, se é fute decisão fila-fale, também a cidadão barra que se dá o acesso para o programa refere. Para isso, isso é um assunto. Isso é muito bom. Isso é um sistema interno. Isso é uma análise e uma extensão. Isso é uma decisão. O governante não explica o programa nebelau atraso, lá o governo falha, mas betamba produto local. Há o menos não abelha atraso para a necessidade. O problema falha. Agora, se a produção local lá, agora sempre falha. É um serviço para a economia railar, inclui e explora a potencialidade. Néberra, com certeza, isso é um contrato com a companhia. A companhia é um serviço. Se não é um serviço, então, isso é um serviço para a necessidade. Porque não é um paradoxo, a situação de Néberra tem que ter para objeção e para assegurar. Também não é que o produto local comece menos, então, introduz-se um produto importado. Esse produto não é tão suçado, então, no tempo, isso é uma retação. É um programa que devia voltar em dezembro, vai estender tudo agora. Implementação do programa sexta-básica em Erássica, 15% em Lima, no Louresen. Na Becobre, o município são sem rua, enquanto Barraoa se ia fazer aprovisionamento. Cidale Fátima, Ferdi Soares, GEMEN.